O primeiro voo do trajeto Florianópolis-Santa Maria passou a ser operado nesta terça. A viagem dura em média 1 hora e 40 minutos e facilita o trajeto dos passageiros que costumavam ir até o aeroporto de Porto Alegre para realizar esse deslocamento. Algumas vezes eu já tinha pego um voo que tinha que ir para Porto Alegre e aí depois vir para cá com baldeação, né? Mas muitas vezes vinha de ônibus para facilitar, porque como a gente mora em Blumenau, não em Florianópolis, a gente tem ainda o deslocamento até Florianópolis. Mas agora com esse voo direto a gente achou que valia muito a pena. Inclusive a gente pegou preços bons e a gente torce que esse voo continue, porque isso facilita agora. A gente tem uma filha, né? Facilita bastante não ter que pegar ônibus e também não ter que trocar de avião. Foi a primeira vez que eu fiz, né? Mas foi muito bom, né? Eu achei muito bom e pretendo viajar de novo, né? Fui no casamento de um primo em Anápolis. Muito bom, uma ótima viagem. Os voos Santa Maria a Florianópolis devem ocorrer todas as terças e quintas-feiras. No mês de janeiro também haverão voos aos sábados. Os preços das passagens variam de 200 a 2 mil reais. A linha é considerada temporária e por este motivo deve se manter até o dia 29 de janeiro. Vamos lá! O que é isso?